Se preparando para uma grande decisão por uma vaga na Libertadores contra o Internacional, domingo em Itaquera. Aqui ao meu lado um convidado mais do que especial, o lateral direito Michel Maceiro. Tudo bem Michel? Obrigado por nos atender. Tudo bom, muito obrigado a vocês. E o grande personagem do último clássico, seu grande momento com a camisa do Corinthians. Sim, agora para mim está sendo um grande momento com a camisa do Corinthians. Poder fazer um gol, ajudar a equipe num clássico melhor ainda. Me sinto bastante feliz. Infelizmente não saímos com a vitória, que é o que a gente esperava. Mas agora é procurar trabalhar durante a semana já para o próximo jogo. Na minha carreira acho que foi o gol mais bonito, acho que foi o gol mais bonito que eu cheguei a fazer. Na verdade o nosso grupo sempre foi alegre, né? O que está voltando agora mesmo é a confiança. Eu acho que o Coelho está fazendo um grande trabalho com a gente, apesar de ter pouco tempo de trabalho. Está conseguindo fazer com que a gente tenha mais confiança, jogue mais com a bola. E isso vem aparecendo nos jogos, né? A gente vem jogando mais alegre, mais solto. E esperamos que com o trabalho a gente possa ainda melhorar bastante. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Thiago Nunes, que já é confirmado oficialmente como novo técnico. Então o Coelho vai aí até o final do Brasileirão. Provavelmente você já tem algum tipo de contato com o Thiago, mesmo sendo adversário, né? O Corinthians enfrentou o Atlético Paranaense com ele do outro lado. O contato é só profissional, enfim? Ou você tem boas referências? Você conhece alguém do Atlético que te passou alguma informação? Não, então. Acho que nós, jogadores, ainda não tivemos nenhum contato com o Thiago Nunes. Eu, por exemplo, não tive nenhum contato. Não posso questionar muito nem falar nada, né? Mas, pelo que eu conheço, é um grande treinador. Vem para ajudar a nossa equipe, a equipe do Corinthians. E, se Deus quiser, ano que vem a gente conseguir todos os nossos objetivos que a gente tem em mente. Michel, muito obrigado pela gentileza. Por mais gols como o do último sábado, é isso? Se Deus quiser. Obrigado a vocês. Valeu, muito bem. Falando também, né, das ausências, o Gabriel suspenso, o Pedrinho servindo à seleção olímpica, o Bruno Mendes, a seleção principal do Uruguai, são desfalques certos para esse jogo contra o Internacional. Domingo, atenção, torcedor, a CBF, nas últimas horas, mudou, né, o horário da partida. Passou de 4 da tarde para as 18 horas, então é domingo, 18 horas, na Arena Corinthians. Corinthians e Internacional, um jogo fundamental para o timão do Diego Coelho, do Michel Macedo, dos demais jogadores, em busca de uma vaga para a Libertadores da América. Daqui do Certejo, aqui em Graça.